o telhado aqui ele tá foi feito há dois anos a gente pode ver que a poluição já deixou ele bem preto e hoje nós vamos lavar deixar ele exatamente como ele era de início aí vocês vão ver aí que como essa telha limpa fácil beleza pessoal quem desejar limpar seu telhado entra em contato aí com a constru neto no facebook beleza